E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! De repente, você é um agente da gente, eles usam o gema e cê tá preso na cadeia da sua mente Eu vou falar pra tu, o meu rap é liberdade e revolução, Karandiru Karandiru, tamo, você só tá falha, tá preso, mas dê a revolução que eu faço nessa batalha Ei, até porque cê sabe como é, como um macumbunhão de maloqueiro, rebelião Sua rebelião da boca, a minha é do coração, então salve pros maloque, eu sou o oitavo pavilhão Pra mim você é o oitavo pavilhão, eu sou o oitavo pavilhão, então eu vim só pra cantar Você é o oitavo pavilhão, pra mim é um cuzão, veio tipo seu pai, cê nunca foi tocar essa treta Oitavo pavilhão, é mão com arma na mão, mas penta quando trunco, anjo com aceto e trunfeita Pelo contrário, essa é a poesia, nós pôs com faca e carmão, eles vêm de covardia Pra fazer teu contrário, agora esses são os corpos, até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos Quanto é o número dos mortos, nunca foi neta, pra cada piranta tem um postura reta Ei, seria um juda traidor, pecador, não é merecido como o rimador Olha só o milenário, tá porra Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia Típico menor que vê que tô no B.O. e na rima fica só a pela pederachia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é, cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim, voltou no meio, tava com a boca suja Ei, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas Pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque, desculpa, mas de avacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu tag tá frio pra caralho Ei, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu porque cê vai vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente, patujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prado Aqui tá escrito que é porque que a questão contra mim Eu falei, ele falando de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu Então demorou, trago a esperança Hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe porque agora eu vou mostrar pra você Tá ligado, tu tá aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo under fake Erra num erro, tu cê vencia, dig no DMC fake Dig no DMC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse andetique Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado Você tá muito emocionado Cê perda pra sua própria emoção Demorou, parceiro Só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira Pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois vou dar um surpresa Pra ver se a corda é pra vida Então eu pego essa pés Viva pra baixo E no instrumental Foja o microfone Vaciar Mas esse cenário meu especial Tá cheio Cê tomou o especial Mas Ele Só até de erro Demorou Isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou Em cima do erro do Prado Do segunda Que não pode ar Sou eu Eu sou uhu Que não tô Eu sou uhu Viva Os quebrada vão sempre chegam e surpreendem Faz o que nós pode faz E nunca nós se rendem Por isso nós mostram as ideias diferentes Cês já sabem Nós cantam o que vive O que nós sente Dá muita gente ao que nós fala Mas se a vivência não é sua Mala Cê só tá metendo mala Então dá hora Coriao de paga de marginal Que enquanto cê fala Do que vende Eu sou urinal Hoje não, não foi ao contrário do que vendia Falando de crime na periferia Coisa que só falava lá Antigamente, faça que só sentava Você não via, mas durou pra sempre Aê, sinceramente, você pra minha modinha Você tá lembrando... Eu mandei quatro, Bilão, manda quatro Certo, já faz dia linha Olha aí, se não, já continua Aê, não leva não, mano, segue tranquilo e calmo Você sabe que eu vivo bem, mas através de mim vários alvos E, cê sabe que também são vários alvos Porque nós temos o que vive, nós não escuta e faz o que sabe Pergunta quem se deu a mão quando nós tava no vagão Mas quando estoura no mundo, vários cedofini Olha aí, sinceramente, se luta, cada um na caminhada Faz o possível pra dar nome pra quebrada Não, eu faço o que eu posso, minha quebrada tá representada E de onde eu venho, nós sabe a caminhada Porque nós chega e surpreende Mas canta o que nós vive, mesmo que rende, não canta o que vende Tua quebrada hoje até tá representada Mas cê vai botar pra ela com a sua cara picada Aê, sinceramente, mano, eu venho do rima Mas o que mais vende aí no mundo que eu sabe é cocaína É, mas não sou eu que tô vendendo isso E quando eu pego um mic diferente, eu não sou isso Não falo da boca, não falo do crime Eu vivo com o mic, se é bom, sobe no ringue Mas então pensa comigo, tá ligado, vagabundo Mas então pensa comigo, tá ligado, vagabundo Nós vai mandando acima, quebra o pima por minuto Nós vai narrando aquele submuto Imagina o menor que vê alguém que deixa de verdadeira ganhar um mudo Na hora que o Dory você é espelho pra toda quebrada Mas eu fico falando algo sobre sua caminhada Mandou levantar a mão, mandou deitar no chão Coriote, se é o crime ou paga de coisão Coriote, se é o crime ou paga de coisão Não é de parte, você se comprometeu, perdoa Porque agora, mano, você sabe que o meu melhor desceu E é por isso que eu não falo só sobre meu freestyle e o seu Você disse que a gente era os melhores, melhores estudantes do coliseu Hoje é dia da vincância, eu vim buscar o prêmio de MVP, que era meu Você quer o prêmio de MVP, aquele que você não buscou Se um dia o meu coração parar, o rap é meu desfibrilador Então agora respeita o moço, patente alto, bica de grosso Você quer o prêmio de MVP, vai ter que arrancar essa porra do meu pesco E faz o pé, oi, 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 Ganhou na cabeça, você é muito prepotente Eu não vou levar sua cabeça, afinal você não foi tão inteligente Você também carregou o meu trio Nós dois foi pau a pau A diferença é que eu carreguei o meu E você pipocou na final Não, não, sabe por quê? Mas eu sou verdadeiro Como eu pipoquei na final Se eu dei o pau foi do seu parceiro É só ganhado, tá ligado, não aplaude Como que eu não fui MVP único na noite que não perdeu um round Eu acho engraçado, o JP é do início ao fim Fala que deu um pau no parceiro, mas hoje tá tomando um pau pra mim Então agora, você tá ligado, que pra você tá faltando respeito Eu também não perdi nenhum round na noite E todos nós dois o mesmo feito Mas sabe por quê, mano, que aqui eu explodo Eu não perdi um round, a nossa diferença é que eu competi todos Sabe por que tá fudido? Sabe por que tá perdido? O único MC na história que foi para dois final seguido Dois final seguido, você tenta Mentira, porque pra duas também foram 90 Hoje você se orienta, não cumpre seu papel O cordão no meu pescoço e no meu dedo, dois anel Mano, pra mim nunca foi problema Se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil depende do Neymar E pra complicar, isso aí não me define Só tá ligado que agora a plateia vai te deixar na voz Ai meu irmão, você tá deixando brecha Avisa que esse ano eu trago essa pra nós Você vai perder Já falei que eu sou o capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô entretenimento, tô cumprindo minha função Você é MC que é minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando à vontade Não pela minha foto nem minha lota Porque eu bato minha verdade Pai, é melhor você não confundir as palavras Você tá ligado que eu me toca o terror Você não é o Neymar na casa do time Você tem que entender que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado que eu já tô aqui pra te bater E nessa você tá perdendo É de improvisado Quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo pelo dia E tá ligado que agora não tem ponto sem correr Eu sou a rede Já na rede é feixe Hoje o homem tá fodido pra você Mas eu me lembro O argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolher Eu se sento gostando é só você se concorrer Mas eu me lembro Por que você sacando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede passou a ser tinha perigo Mano, você pode atravessar a rede Que não é bujenta eu faço tudo voltar pra casa Hoje a minha bola vai atravessar a rede Porque o meu gente é igual o do argumento subasa Seu argumento subasa vai ser salinhado que eu arrumando Você não arruma nada porque você tá chapado Seu argumento subaseado Você vê, você tá travado E tá ligado que agora é as ideias Se você atravessa a rede Você não marca o ponto Se atravessa a rede acendendo a plateia Eu acabei a sua plateia Pois o meu freestyle tem ideia No rádio É porque o meu chute é tão forte Passou o zoolofote pra fora do estádio E você não tem eu Porque o seu gesso nunca foi sábia Te matei com o poder da palavra Não passa de mim porque eu sou o centro de casa Você acha que ela achuta a bola pra fora do estádio Do menino você tá buscando Embala batalha é uma cobrança de pênalti Você não é o Neymar Você não passa que seu elano Chula, lá pra cima Tá ligado Bate a nave E depois que cê juta Aparece o mem E dá bola caindo Lá na vila dos Chaves Go! 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 Morrar a vila do Chaves matar o chaveado Cê não entendeu porque cê é meu inimigo Você bate penalti igual o Alexandre Baco E no final de tudo o Titi tá muito contigo Você não entendeu? Cê tratou bastante cavadinha Mas a sua rima não foi nova E a sua copa vem tá cavando aqui a minha Ah, faz favor, parceiro Você tá ligado? De um plano te pegar pão louco Quer falar do Titi? É o tipo de jogador que ele odeia Não fala muito, não joga pouco O que foi, Batatinha? Tá triste, tá assustando?